E agora nós vamos receber com festa e com muita alegria a figura ilustre que faz, como ele mesmo diz, uma administração ímpar, essa palavra ímpar, ela é muito familiar do nosso prefeito, eu quero receber com a cala-losa salva de todos o nosso prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos Boa noite a todos, boa noite a todas, quero agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, parabenizar o Médio Cerebonha, nosso amigo Bando Moreno, complementar a nossa secretária de educação, Sara Rocha, em nome dela complementar todos os secretários aqui presentes em nome do presidente da Câmara, vereadores, vereador Manufo, complementar todos os vereadores que estão aqui presentes complementar o presidente do sindicato rural José Domingos em nome do pastor Diego, complementar todos os pastores aqui presentes em nome de todos os empresários que estão aqui presentes em nome de Marinho Neto, eu cumprimento a todos este é um momento ímpar estamos aqui nessa noite nesta semana pedagógica gostaria de parabenizar toda a equipe pela lamentação estava em Salvador essa semana e lá conversava com o prefeito e ele disse eu vou gastar nove mil reais com a semana pedagógica aí eu olhando aqui, nove mil reais não dava nada, né mãe? mas se esforça diante dessa crise nacional para fazermos o melhor ou se esforçar para fazermos o melhor nesse momento que não é fácil, dessa crise nacional, financeira, política essa insegurança ainda, né? nesse novo presidente da república que cada fala que não agrada aos investidores o sistema fica nervoso, o sistema econômico é realmente muito complicado pois é gente, esse momento é um momento realmente ímpar uma classe importante classe dos professores toda a base da educação se temos advogados sai dos professores se temos professores sai dos professores médicos engenheiros e assim sucessivamente biólogo e assim sucessivamente falei biólogo porque vai puxar uma sardinha para o meu lado também, né gente? enfim então a gente sabe da importância a gente sabe que precisa realmente ser valorizado com a questão da educação é de responsabilidade de todos nós do governo federal do governo do estado do governo municipal da secretária de educação dos coordenadores dos professores dos pais dos próprios alunos da tarefa de todos nós não podemos botar culpa em ninguém temos que fazer a nossa parte como funcionário público se forçar também certo? eu fui funcionário público na esfera estadual como coordenador regional da DAPE e quando fui assumir o cargo eu levei lá uma advogada do meu lado porque os veterinários eram todos dizendo que só eles poderiam fazer um bom trabalho mas o regimento interno lá do estado da agricultura permitia biólogo que tem carteira né de biologia que paga R$50,00 por mês assumir o devido cargo e lá quando eu entrei que havia realmente muita gente preparada em termos técnicos e fui com o doutor e fui com o doutor Alessio e sentei lá humildemente e fui ouvindo um ouvindo o outro o Irã Ferrão que é um dos mais preparados do Brasil a verdade é essa e ele disse Rony eu defendi a tese de assumir o cargo como coordenador veterinário mas já que você está aqui estendo aqui as mãos aí o doutor Alessio disse olha um dos melhores secretários de saúde do Brasil foi o Zé Sérgio e não era médico e fomos lá e eu chegava às sete horas no trabalho saia 12h20 quando saia 12h20 gente desculpa até mudar do assunto só para citar um exemplo do que é a responsabilidade do que é o trabalho do que é o trabalho de todos nós defender a coisa pública e lá quando eu saia às 12h20 todas as salas 12 veterinários que eram 7 todas com ar-condicionado ligado sabe por que? para quando eles voltarem a sala está gelada e eu aí delegava a sala do coordenador que eu assumia o cargo na época e delegava todos os ar-condicionados quando retornava às 14h eu realizava em alguma das vezes reunião e dizia recebia uma CI é uma assinatura eletrônica lá da Secretaria de Agricultura para economizar energia então gente na esfera municipal nós temos que trabalhar para economizar energia para economizar tudo certo? para que sobre para investir na educação que é o pilar principal do meu ponto de vista aí o governo federal dá um aumento certo? de 12.500 concorda? eu acho isso pertinente e tem que valorizar realmente a classe agora ele não aumenta o valor do aluno ele não repassa para o município a questão do anoênio ele não passa para o município a questão de residência de classe a questão de mudança de nível certo gente? e aí o município os municípios ficam sufocados com vontade muitas vezes não tem condição quero amanhã reunir com o doutor de hoje para que possamos discutir essa questão porque eu gostaria de ter chegado aqui hoje para dar um aumento de 12,5% mas não está descartado essa possibilidade agora nós temos que fazer tudo com responsabilidade não pensando em política não pensando em benefícios políticos que a gente está vendo naquele momento e depois sufocar efetivamente o município eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade no momento de dizer sim sim no momento de dizer não 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 podemos primeiro termo e aqui eu estou falando a verdade amanhã estarei com o nosso procurador jurídico doutor de hoje e efetivamente iremos colocar todos os dados certo? e pós carnaval já marquei uma pré-audiência ali com se serve certo doutor de hoje e evidentemente com a PLB mas vamos avaliar para ver se antes disso teremos alguma novidade melhor para essa classe que tanto merece essa classe que é a base do mundo é a base do país outro dia eu estava olhando no Facebook e uma mensagem do ex-presidente Mandela né só educação transforma e é verdade só educação cria oportunidades para as pessoas simples como eu como outros pessoas simples né para minha irmã que estudou no colégio estadual é hoje advogada professora palestrante e que constantemente ela vem aí né minha mãe que está aqui desculpa reza que minha rainha minha mãe que está aqui presente que ralou junto com meu pai para dar a formatura para ela que estudou no colégio ali em Arani depois no estadual e ela hoje é professora de universidade certo então por isso que eu digo que só educação transforma ainda pouco eu conversava com o Diulino o filho dele passou no Enem para a medicina e eu disse a ele não perca essa oportunidade né então eu agradeço a Deus meus filhos meu filho Ronald estudou aqui em Guaí hoje com 17 anos está fazendo curso de medicina com certeza para ajudar a nossa cidade no futuro para estar aqui presente mais um médico certo o meu outro filho Antônio com 19 anos está no quinto semestre de medicina então só é educação transforma mas se algum dos meus filhos certo que são dois mas vou ter mais um certo minha esposa está grávida de 60 dias logo mais terá um outro menininho aí e aí o que acontece se eles tivessem escolhido o curso de pedagogia eu iria a Prautilus porque é um curso bonito é um curso importante é um curso que já dá conhecimento certo cada momento que você vai à sala de aula preparar preparar uma aula você está adquirindo evidentemente conhecimento certo então gente eu quero agradecer a presença de todos vocês certo de todos os funcionários todos os professores quero agradecer a presença do presidente da PLB o Hélio e a ex-presidente a senhora Rosane que está aqui presente evidentemente no futuro próximo dentro de dias vamos estar juntos mostrando os dados científicos e irei esforçar ao máximo ao máximo para dar qualquer novidade de aumento certo certo vamos reunir montamos estratégias o ano passado para que possamos esse ano trazer alguma novidade agora novidades com responsabilidade vocês sabem que é melhor com responsabilidade que é o que eu quero claro que todo prefeito quer dar vantagem dar aumento dar o que merece certo mas também estudando o contato científico com a responsabilidade para depois não querer dar de marcha rec não tem mais jeito certo atrasar salário e isso chama-se o fim da picada certo vamos dar prosseguimento ao nosso evento quero agradecer aqui os palestrantes ao Renato Piaba né eu soube que estava na Globo essa semana não sei professor também professor então quero parabenizá-lo por estar aqui presente prestigiando a nossa cidade que é uma cidade que a cada dia vem crescendo desenvolvendo agora com as americanas uma das maiores lojas do Médio Sudoeste eu soube que é a maior loja de Piauí não sei se é de conquista do tamanho da de Iguaí essa é a verdade então Iguaí está com potencial de crescimento de desenvolvimento aquela rua Barano Novaes já está quase toda tem comércio eu fico feliz com isso Iguaí fica feliz com isso certo já organizamos parte da cidade com a questão de sinalização tirar os carros velhos de rua certo gostaria que quem tem esse carro velho de rua poder tirar que não usam mais é claro e evidente certo com a questão das barracas da feira os barqueiros entenderam essa questão e hoje o tráfico de carros na cidade ficou bom para poder passar certo quando estava em Itapetim uma determinada época a pessoa me reclamava para passar de Iguaí logo da Sumir é um terror duas horas para passar ali Brasil na Bolhões da Viva ônibus na rua tiramos os ônibus organizamos tudo com ações educativas através do diálogo nada na brutalidade certo e mostrando o que fica melhor para a nossa cidade o que fica melhor para a nossa Iguaí tendo em vista que é uma cidade turística está no calendário estadual está no calendário nacional categoria T certo essa questão do meio ambiente também a gente vem trabalhando com ações educativas para evitar o desmatamento e a questão das queimadas certo porque o turismo de Iguaí o turismo de Iguaí está focado nos vales nos morros e das nascentes que geram os rios que geram as cachoeiras certo então portanto todos nós somos fiscais certo dessa questão de meio ambiente que eu acho muito importante tem feriado aí que vem para Iguaí assim quatro mil pessoas o ano passado no carnaval o dono da BCVox esteve aqui passando o carnaval em Iguaí certo o carnaval é ecológico o turismo o turismo é ecológico então isso é muito importante uma coisa que quero essa semana reunir com o secretário de relações institucionais do UADC acho que devemos nós precisamos juntamente com o presidente da Câmara do UFO certo nós devemos ir a Itapetinga conversar com o com o coronel certo é o coronel né doutor major né coronel coronel com o representante da polícia civil regional certo e vou a Salvador pós carnaval conversar com o secretário de segurança pública porque a violência na região está muito grande o efetivo da polícia civil militar está também muito pequeno certo precisamos também de conscientização dos policiais para fazerem um bom trabalho e essa questão da segurança afeta efetivamente o turismo da nossa cidade certo e nós não queremos isso certo ontem por exemplo quero aqui mencionar eu tinha um amigo em Bicuí muito simples Gilson do Açougue uma pessoa honesta uma pessoa direita constantemente eu ia ao Açougue dele era uma pessoa que acordava quatro horas da manhã para tirar leite tirava sempre de leite das vaquinhas dele depois ele ia dar com vidros porcos em torno de 90 porcos depois ele comprava o leite do Dr. Raul para vender na rua dia e noite trabalhando uma pessoa organizada tirando quando mandava pegar algum objeto da rua que eu já mandei pegar remédio ele ia lá e pegava no nome dele um homem de credibilidade e brutalmente através dessa violência da falta dos mandamentos de Deus que um dos mandamentos de Deus não matarás e é tirado a vida desse ser humano que mora em Bicuí mas realmente eu fiquei muito sentido porque ele era muito meu amigo certo e as pessoas que chegavam lá comigo ele tratava bem né super mano Salatiel o Luan que teve lá sexta-feira não foi Luan e realmente marcou gente era de Bicuí mas é uma pessoa que eu gostava demais portanto nós temos que tomar providências urgente com relação a segurança pública estive com um delegado este dia na Cardinal do Maio e eu disse a verdade a ele não escondo que ele fica atrás das cortinas eu disse doutor nos movimentos institucionais em Guaí vossa excelência não participa inauguramos a praça do bairro doutor Tio o senhor nem a polícia civil nem militar participou inauguramos o estádio pedrão nem a civil nem militar participou certo então vocês só querem parceria por lá de lá mas a parceria institucional não é por lá do prefeito não é uma parceria institucional aí eu citei um exemplo pra ele fui a Salvador certo participar de um evento da abertura dos trabalhos da Câmara Legislativa do Estado da Câmara do Deputado e lá estava presente as autoridades autoridade o governador o governador o governador o governador o governador o presidente do tribunal que tinha subido pela manhã mas a tarde estava no evento o presidente do tribunal de contas do TCE e a procuradora representando o ministério público e lá estava a polícia civil e militar dando toda a cobertura certo então gente precisa ter esse respeito entre as autoridades apesar da independência dos poderes certo mas temos que andar harmonicamente o poder executivo judiciado legislativo e quem representa a polícia civil e militar enfim as igrejas nós precisamos a questão política é diferenciada nós precisamos estabelecer um relacionamento de diálogo de respeito em defesa da nossa cidade em defesa do nosso município em defesa do nosso povo muito obrigado gente até a próxima oportunidade volvemos portanto o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ronaldo noitivo de santos ah cobertura noitivo de santos